Olá, meu nome é Luiz Gustavo Lintz, sou Master Coach de Carreira e Empreendedorismo e este é o Carreira em Foco na televisão, que está estreando hoje aqui na Rede Família e vai acontecer todo sábado a partir das 21h30, com reapresentação segunda, quarta e sexta-feira à noite. No Carreira em Foco você vai acompanhar as últimas notícias e tendências do mercado de trabalho, da escolha profissional vocacional, do mundo do coaching, do compliance, da área de franquias e do mercado corporativo. Estivemos na última semana no evento de lançamento da Câmara do Comércio do Mercosul e Américas, lá no Hotel Vitória. Estamos com o presidente da Associação dos Jovens Empresários Portugal-China, Alberto Carvalho Neto. Olá, tudo bem Alberto? Olá, tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado pela recepção fantástica aqui em Campinas. Tem sido um dia fantástico, bastantes eventos, bastantes rodadas de negócio e portanto acreditamos realmente que estamos aqui a começar a fazer um pouco de história. Sem dúvida, nós que temos no rádio, na Rádio Brasil Campinas, o projeto Jovem Empreendedor, agora, tendo o apoio, a parceria com a Associação dos Jovens Empresários lá de Portugal e China, representado aqui pelo Alberto. E a gente aqui no Brasil fazendo essa parceria, eu acredito que a gente vai colher muitos frutos. Fala um pouco do que a Associação faz e como ela pode colaborar conosco aqui no Brasil. Nos últimos anos, Portugal tem participado através da AGEPs em vários eventos. A Federação Sinopel-PE tem criado e participado em eventos mensais em capitais da China, países portugueses e língua espanhola, fortalecendo esta relação de jovens empreendedores. Portugal, há 500 anos atrás, lançava caravelas. Hoje em dia lançamos startups. Tem vindo um imenso movimento de Portugal, desde o Web Summit ao movimento de Go Youth, que foi realizado na semana passada, um grande movimento dinâmico de startups, que funciona como um think tank entre empresários que partilham ideias, conceitos, com o intuito de fortalecer. Ou seja, passar a mensagem a quem vem de novo, passar a mensagem de como podem fazer mais trabalho em vez de andarem aos zigzags. O jovem hoje precisa encurtar esse caminho, ele tem uma necessidade de encurtar o caminho. E essa é a ideia que nós tentamos passar. Quando nós fazemos sessões de esclarecimento ou fortalecemos eventos como o que está a acontecer hoje em dia, aqui em Campinas, durante a manhã, é para darmos um pouco da nossa presença, um pouco da nossa experiência. Desta forma, estamos a apoiar o tecido empresarial, a conseguir ir mais direto para aquilo que estão à procura. Estamos a ajudar realmente a conseguir encurtar o caminho. Pelo menos também conseguimos ajudar a explicar quais são as diferenças culturais, que é muito importante num mercado como a China. Como é que se entrega um cartão? Como é que se deve iniciar uma negociação? Pelo menos ensinar também como é que não devemos fazer determinadas coisas. Pelo menos, ao ensinar como não se deve fazer, já estamos pelo menos a evitar que haja... Evitar algum transtorno e algum problema. Acho que é no Japão, se você não entregar um cartão para um japonês, é uma ofensa, né? Você tem que entregar um cartão, se eu não me engano. Claro. E se possível, deve ser feito com as duas mãos e olhando para a pessoa. Porque estamos a entregar algo de nós. Estamos realmente a dar um contato com a nossa pessoa ao tecido empresarial chinês ou japonês que está connosco. E daí que estamos a organizar este ano a Feira Internacional de Negócios em Portugal, que vai ser realizada de 21 a 23 de junho. Essa Feira, dia 21, vai ser baseada num fórum, um fórum extremamente dinâmico. Dinâmico em que vai-se discutir temas tão emblemáticos como o tema Ibero mais Europa, para fortalecer a relação da Península Ibérica com a União Europeia. O tema Ibero-Americano, para fortalecer a relação da Península Ibérica com a América Latina, dentro dos âmbitos, quer do América ao Sul, com o mercado da União Europeia. E depois, o maior tema, que é a China, países de uma portuguesa e língua espanhola. Aqui, sim, o Brasil pode ter um papel fundamental. Porque o Brasil pode estar a liderar a América Latina e pode apoiar também o movimento dos países de uma portuguesa. O Brasil tem uma dimensão enorme, tem uma capacidade de diálogo enorme. Mas o pequeno e médio empresário brasileiro precisa deste trabalho. Precisa deste trabalho conjunto. As grandes empresas brasileiras não precisam porque falam diretamente com as grandes empresas chinesas. Portanto, o trabalho que aqui já estamos a desenvolver é um trabalho de cooperação. É um trabalho de networking, inovação, cooperação e empreendedorismo. E eu, em nome, como cidadão campineiro, fico honrado de estar lançando essa parceria, esse apoio, aqui na cidade de Campinas, que é um polo tecnológico, um polo de educação muito forte. E acredito que essa escolha foi estratégica, estar aqui em Campinas. Então, de 21 a 23 de junho, em Portugal, no Porto. E nós teremos, do dia 14 a 22 de julho, a Semana de Empreendedorismo do Carreira em Foco, aqui no Brasil, aqui em Campinas, que também já estão convidados. Eu quero agradecer a presença do Alberto Neto aqui, que é o presidente da Associação dos Jovens Empresários Portugal-China, aqui conosco no Carreira em Foco na TV. E vejam, já teve a dica do Dr. Coach aí, em como entregar um cartão no Oriente. Eu agradeço muito a sua participação. É um prazer ter você aqui. Venha sempre que puder, avisa que a gente vai se falar. Muito obrigado. Vemo-nos brevemente, primeiro na FINE, e depois em julho, aqui em Campinas. Se Deus quiser. Um abraço. Obrigado. Você acabou de acompanhar a entrevista com o Alberto Neto sobre oportunidades de negócio e o evento na cidade do Porto. E uma dica especial para você agora é a franquia Pilão Professional. E o Café Forte do Brasil está conosco aqui no Carreira em Foco. Muito obrigado ao Rafael, lá de Jundiaí, nessa expansão da franquia Pilão Professional. Você que quer ter uma franquia promissora de um negócio forte, entre em contato agora no site e no telefone para ter todas as informações e detalhes deste modelo de negócio que é um sucesso em todo o Brasil. Então, venha você também para a franquia Pilão Professional. E agora, nós temos a entrevista com o Miguel Paleta, que é o presidente da Câmara do Mercosul e Américas. Acompanhe. De volta com o Carreira em Foco na TV, aqui no evento da Câmara do Comércio Mercosul e Américas, com o seu presidente Miguel Paleta, falar um pouquinho da expectativa do evento, como que foi, e um prazer tê-lo conosco aqui no Carreira em Foco. Ok. um polo tecnológico, lógico, e de bastante empresa, mas qual que é essa expectativa daqui pra frente com Campinas? Bom, para falar, já começamos a trabalhar com Campinas em 1994, que levamos a uma prefeitura e a um grupo de empresários e políticos para fazer o primeiro encontro na Argentina do Mercosul e também levamos para a Casa do Governo da Argentina a a prefeitura de Campinas. Assim que há tempo que já estamos fazendo alguns trabalhos esporádicos. Agora vamos começar a fazer um trabalho mais seguido e mais forte. Legal. Eu agradeço muito a presença aqui do Miguel Paleta, presidente da Câmara do Comércio Mercosul e Américas, neste evento aqui no Hotel Vitória em Campinas. Um abraço para os telespectadores e ouvintes do Carreira em Foco e até a próxima. Muito obrigado, Miguel. Acabamos de assistir a entrevista com Miguel Paleta, que é presidente da Câmara do Comércio Mercosul e Américas. E eu quero te falar de uma dica muito especial, que é a franquia Pilão Professional, em expansão aqui no estado de São Paulo. E você pode ter uma franquia com um custo bem pequeno, é só você ligar para 0 operadora 11 4533 1322 ou acessar o site pilãoprofessional.com.br, que está aqui abaixo também, e conferir esta expansão e esta franquia maravilhosa. Então não deixe de entrar lá no site repetindo, pilãoprofessional.com.br. Estou aqui com a Maria Letícia, organizadora desse maravilhoso evento. Ela vai falar um pouco mais como que está sendo, como que é essa experiência de trazer a Câmara do Comércio do Mercosul aqui para Campinas, um local estratégico, como eu já disse antes nas entrevistas anteriores. E como eu falei, é uma honra, a gente quer de Campinas trazer um evento desse para cá, né Maria Letícia? Bem, diga, não só trazer o evento para cá, como instalarmos aqui. Porque nós teremos também aqui em Campinas, agora o nosso escritório regional da Câmara do Mercosul e Américas. Então, formando-se uma nova diretoria, no caso, a Flávia Melisse, que será a nossa presidente, no caso, a nossa embaixadora. E também o Evandro Souza Aranha, também é seu vice. E nós estamos fazendo parte também de um composto de diretoria, tanto na parte cultural, no caso, que eu estou ocupando, não é? E também na parte de mediações. Então, nós estamos com uma Câmara completa aqui, fundada, como nós ouvimos aqui, em 1991, com sede em Buenos Aires, e sede em São Paulo, aqui no Brasil. E agora estamos também em Campinas. Que legal, é uma honra mesmo para Campinas, e o empresário que nos ouve, que nos assiste pela TV, que quiser acompanhar mais, tem o portal da Câmara do Mercosul, é só acessar, você vai ver aqui embaixo na tela depois. E é importante isso para Campinas, porque traz também uma opção para o empresário que quer exportar, que quer importar, é uma parceria mesmo, né? Da Câmara com esses empresários, logistas, que querem evoluir, crescer num mercado tão difícil hoje, né? Exatamente. Empresários, não só da região metropolitana, nossas 21 cidades, como também nós tivemos hoje aqui, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, enfim, Sorocaba, tantos outros que não fazem parte da nossa região metropolitana, mas que vieram e se interessaram. São empresários de todos os gêneros de negócio, nós teremos oportunidades de negócio, nós teremos rodadas de negócio, enfim, está apenas começando hoje a apresentação da nossa Câmara, agora regional. Legal, parabéns pelo trabalho, o evento está maravilhoso, e que continue assim, e que tenha vários eventos aqui. Eu quero agradecer também, em meu nome, e a minha empresa, B&G Eventos, Maria Letícia Barros e Gonçalves, que fui convidada para organizar este evento aqui, que é esse café da manhã, para todos nós. Então eu agradeço a oportunidade, muito obrigada. A gente que agradece de estar aqui junto também, poder fazer parceria, e poder difundir todas essas questões de comércio, de empreendedorismo, empreendedorismo, nesse mercado que está tão complexo hoje em dia, e tão global, né? Exatamente, eu queria dizer também que, enquanto empresária de eventos também, eu estou parceira, e à disposição de todos, todos os nossos prefeitos, secretários, enfim, todo o segmento empresarial da nossa região. Legal, muito obrigado, Maria Letícia, até a próxima. O Carreira em Foco fica por aqui, e voltamos na semana que vem. Este foi o Carreira em Foco na TV, eu quero agradecer os nossos apoiadores, a TVNO, a Rádio Brasil Campinas, o Guia Promo Mais, a franquia Pilão Professional, e o Dr. Coach. Na semana que vem, continuaremos sobre esse mesmo assunto, com a cobertura do evento, da Câmara do Comércio Mercosul e Américas, com mais entrevistas. Até lá, um feliz Dia das Mães, e bom sábado a todos.